Fala pessoal e temos a atualização da Onewise 5.1 para o S21 FE Eu fui checar aqui manualmente para ver se havia alguma atualização e já tinha uma atualização pendente, baixei, instalei e é então a nova atualização da Onewise 5.1 agora para o S21 FE Vamos conferir alguns detalhes, algumas coisas que mudaram Então uma das primeiras mudanças que nós temos aqui segundo a descrição da própria Samsung é que agora é possível você verificar a bateria de todos os seus aparelhos ou seja, de todo o seu ecossistema da Samsung aqui diretamente na tela inicial do telefone você consegue gerenciar Aqui nessa tela a gente tem um exemplo Aqui ele está mostrando um exemplo este telefone, se você tiver os fones da Samsung então você consegue gerenciar todos os seus dispositivos Outra mudança e melhoria relatada é que agora você pode alternar a saída de áudio dos seus fones de ouvido para alto-falantes do telefone Então agora a partir daqui você consegue gerenciar onde você quer que saia esse áudio e segundo também a descrição que você consegue gerenciar vários aparelhos via Wi-Fi ou seja, você pode colocar por exemplo mais de um dispositivo para reproduzir música ao mesmo tempo Vamos passar rapidamente aqui nos principais pontos para a gente não se demorar tanto aqui nesse vídeo Também tivemos mudanças em relação a papéis de parede diretamente na tela de bloqueio Agora você pode então gerenciar mesmo com a tela bloqueada Combinação de personalização, tem várias né Aqui está falando também que você consegue combinar cores do visor com o papel de parede Mais personalização em relação aos planos de fundo também Alternar modos com base em sua atividade Faça o telefone reagir ao que você está fazendo Como dirigir, exercitar-se ou dormir Você pode ativar a função, não perturbar, alterar configurações, tocar música, entre outros Vamos ver um exemplo É basicamente os modos de rotina né Então se você selecionasse aqui um modo desses O telefone meio que se adaptaria então Aquela função que você estava fazendo naquele momento É basicamente isso Outra mudança é organizar a tela inicial com widgets Para criar mais espaço, arraste e solte widgets Um sobre os outros quando forem do mesmo tamanho Então você pode meio que agrupar Outra atualização, faça o acesso aos aparelhos conectados Com o menu aparelhos conectados em configurações Você encontra tudo que está conectado ao seu telefone em um só lugar Vamos ver o exemplo Então basicamente né Todas as conexões, bluetooth ou tudo que estiver pareado aí Conectado com o seu aparelho Meio que um centro de comando para isso então Outra atualização é sobre os Gifts Que agora você pode personalizá-los Controlar notificações de apps Manter o telefone executando sem problemas Defina o telefone para reiniciar automaticamente Quando necessário para que ele esteja sempre na melhor condição Vamos ver o que se trata isso aqui Essa otimização aqui então é como se fosse uma permissão Que você está dando aí para o seu aparelho, para o seu sistema Para caso ele encontre algum problema Ele acabe reiniciando sozinho Não sei se é uma boa deixar marcada essa opção aqui né Vá que você está fazendo alguma coisa importante aí E o telefone entenda que ele precisa reiniciar Então ele vai fazer essa ação Mas agora tem essa opção aqui também Verificar segurança e privacidade Saiba seus status de segurança Então essa aqui é sobre segurança do aparelho Passando aqui para o próximo Definir vários temporizadores Programe mais coisas de uma vez no relógio Defina um temporizador para o forno Outro para o molho E um terceiro para a contagem regressiva Então basicamente aqui você consegue Colocar aí dois cronômetros né Digamos assim Funcionando ao mesmo tempo Outra mudança Mostre seu humor no seu calendário Adicione stickers, eventos para destacá-los Use um bolo para marcar o aniversário Uma tenda para o próximo acampamento Ou seja, uma espécie de personalização aqui Animada para o seu calendário O próximo aqui Obtém ajuda rápida com O SOS de emergência Se você estiver em apuros Pressione rapidamente a tecla lateral Cinco vezes para ligar para o serviço de emergência Você também pode enviar automaticamente Mensagens de emergência Com sua localização para os contatos de emergência Saibam onde você está Basicamente isso então Tecla lateral Clicando cinco vezes Ele dispara uma mensagem de emergência Atender chamadas sem dizer nada Deixe que as chamadas sejam atendidas automaticamente Para perguntar o motivo da ligação Se não puder ou não quiser falar Você pode tocar ou digitar uma resposta E ela será lida em voz alta para o chamador Olha interessante essa função né Teremos que testar Mais uma atualização Use os favoritos no seu computador Acesse ou adicione favoritos do Samsung Internet Chrome no seu computador Basta instalar a extensão da Samsung Internet no Chrome Então aqui está falando de uma extensão da Samsung Que você vai instalar no seu navegador Chrome se for o caso Então basicamente é isso né gente Algumas coisas claro que Sempre uma atualização aí traz melhorias para o aparelho Traz algumas correções até mesmo de segurança E também algumas opções de personalização Como a gente viu rapidamente aqui O fato é que a Onewise 5.1 então já está disponível para o S21FS Se você ainda não recebeu Vale a pena você checar ali nas configurações do seu aparelho Quem colocou no modo automático Em algum momento também vai perceber a atualização Aí é só atualizar e pronto Esperamos que essa atualização né Venha corrigir algumas coisas aí Alguns problemas que a gente encontra às vezes aqui no sistema né Então é isso compartilhando essa novidade aí com vocês Se você tem o S21 se ainda não recebeu Provavelmente nas próximas horas Nos próximos dias irá receber Se você está pensando em comprar Saiba que o aparelho já vai estar atualizado então Para a Onewise 5.1 Que é o sistema mais atual aí da Samsung né Então tem uma playlist aqui no canal sobre S21 Se você tem interesse Muito obrigado pela atenção Até mais Tchau 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 Tchau